Eita que esse vídeo tá polêmico! Homem com homem, pode ou não pode? Gays estão destruindo a família? Tem gente pedindo a demissão de Cassia Kiss da Globo após esse vídeo. Confira! Diante de tantas ameaças sobre a família, né? A vontade que o mundo tá de destruir a família. Impressionante, né? Parece um compromisso, né? Parece um compromisso. Toda hora você surpreende uma pessoa armando uma cilada qualquer que vai no caminho de desconstruir a família, né? Digamos assim. É estranho isso. Com a família, se você bota uma... fomentar o mundo feminismo, né? Esse mundo onde não existe mais o homem e a mulher, mas é a mulher com a mulher e o homem com o homem, né? Onde tem essa ideologia de gênero, que a gente já tá vendo dentro das escolas com as crianças. Eu recebo imagens inacreditáveis de crianças ali de 6, 7 anos se beijando, né? Duas meninas dentro de uma escola se beijando, onde há inclusive um espaço chamado beijódromo, né? Alguma coisa assim. Meu Deus! Então é... Eu não sabia que existia isso. Então o que que tá por trás disso? Destruir a família, sem dúvida nenhuma. Vai destruir a família só? Não! Descobrir, destruir a vida humana, né? Porque que eu saiba, homem com homem não dá filho, mulher com mulher também não dá filho. Então como é que a gente vai fazer? Porque se você tem um casal gay, é uma coisa quando eles querem adotar uma criança. Mas ainda não tiver mais. Porque afinal de contas isso ainda é gerado dentro do útero de uma mulher. E aí você ainda precisa de um óvulo e precisa de um espermatozóide sim pra isso acontecer. Então é... Hoje eu tô mais quietinha dentro da TV Globo, né? Porque muita gente andou dizendo que eu tava pegando ali, pedi-se encostando na parede pra eu poder converter. Não é verdade. Absolutamente. Quem sou eu que eu vou poder fazer isso, né? Então eu tô pretendo sabendo que dentro da TV Globo há um reduto ali, inclusive, da esquerda. E... As coisas, né? É, eu sempre gostei da verdade, né? Por mais que eu tenha contado muita mentira, que eu tenha feito muita média, sabe? Muita... Sabe? Tudo é... Eu tinha medo de... Eu queria ser aceita dentro do meu universo. Porque acontece muito isso, né? Dentro da classe artística, né? Imagina que você conta a opinião do Caetano Veloso. Você conta a opinião do Chico Buarque. Você conta a opinião da... Você entende? Eu não posso, eu preciso ter a mesma opinião deles, não é mesmo? E eu não tenho. Eu não tenho. Por quê? Porque eu tô com os meus sacramentos em dia. Eu amo o nosso Senhor. Ele tá vivo aqui dentro de mim. Hoje eu recebi uma coisa que foi muito engraçada. Uma atriz, eu não vou dizer o nome dela. É uma pessoa que eu gosto muito. Uma pessoa que a gente conversou muito durante a pandemia, inclusive, e tal. E hoje ela me mandou uma coisa que é... É uma pessoa me criticando na internet. E eu nem vi. Eu não fico correndo atrás de nada disso. Eu não fico atrás de ninguém. E aí? É polêmica? Sim ou não? Gays destroem a família? Homem com homem pode se casar? Sim ou não? Você concorda ou discorda com Cassia Kiss? Ela merece ser demitida da Globo como pede muita gente? Sim ou não? Curte, comenta, compartilha. Blog social. Tchau, tchau.